Os holandeses dão uma lição ao mundo, que é como lucrar com a tolerância, não é? Teve a perseguição dos judeus no tempo da Santa Inquisição, os judeus vieram para cá, os judeus trouxeram grana, trouxeram diamante, trouxeram não sei o quê. Portanto, eles sempre lucraram com ser tolerantes. Sempre tem uma guerra no mundo, tem refugiado desse lugar aqui no Amsterdam, até hoje. E quem consegue refugiar é quem tem poder, não é? Ok, ok, é mais perto, que é intelectual, artista, não sei o quê. Então, a Holanda acaba sempre lucrando com os caras que vêm para cá também, não é? Por isso é um... e sempre foi assim ao longo da história, enfim, é uma cidade de Porto, de marinheiros, não é? Cidade de marinheiros mesmo, pessoal viajante, pessoal não sei o quê. Isso faz a diferença culturalmente, traz lá. E eles serem tolerantes e serem negociantes, não é? Que gostam de trocar coisas, dar e receber, sempre lucrar também. E têm lucrado com isso. É uma lição para o mundo como se pode ganhar em ser tolerante.